Os amigos estão à procura de Bad Chismaru. Eles o encontram enterrado no chão ao lado da árvore dos doces onde o raio caiu ontem à noite. A pá está se movendo em cima de uma pilha de cinzas sob a árvore dos doces. Bad Chismaru está dentro das cinzas. Bad Chismaru conta a eles o que aconteceu durante a noite anterior embaixo da árvore dos doces. Sinamon Row coloca o colar de doces em torno do pescoço de Bad Chismaru. E ele fica muito feliz. Parece que a árvore dos doces está oca por dentro. Talvez seja um buraco feito pelo raio. Os amigos tentam entrar na árvore. Puxa, é bem largo dentro da árvore. Os amigos estão felizes. Pompom Purim está comendo alguns doces deliciosos enquanto prepara o teatro. Pompom Purim parece estar gostando do que vê. My Melody e Hello Kitty estão tentando tricotar alguma coisa com uma linda lã colorida. O que será que Bad Chismaru irá fazer com essa caixa de madeira? Sinamon Row prepara um pouco de massa fina e longa. Lev Juizio ao recherche da lei. Gostou! 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 O que será que ele irá fazer com essa massa fina e longa? Pede Tismaru, pega suas caixas de madeira. E Cinnamon Roll pega sua massa. E eles vão até a árvore dos doces. Pompom Purim já está preparando o palco. A massa de Cinnamon Roll vai se transformar numa tenda para cobrir o teatro. Pede Tismaru também chega até a árvore. Mãe Melody e Hello Kitty fizeram balões com as lãs coloridas. Devem estar planejando decorar o interior do teatro com eles. Pede Tismaru, Pompom Purim e Cinnamon Roll cobriram o teatro com a tenda de massa. Hello Kitty e My Melody trazem os balões feitos com a lã. Hello Kitty flutua pendurada nos balões. Mãe Melody também flutua. Elas sobem cada vez mais alto. Pompom Purim e Bad de Tismaru pegam as cordas da tenda e as amarram. Hello Kitty e My Melody descem em frente à árvore dos doces. Bom Pompom Purim ergue várias bandeiras diferentes e Bad de Tismaru faz cadeiras para o público com as caixas de madeira. Hello Kitty e My Melody prendem os balões de fios de lã. Todos estão trabalhando com afinco. Finalmente, o cartaz do Teatro da Floresta sobe. Mas o que será que Cinnamon Roll está tentando fazer? Ah, finalmente ele está colocando a bandeira no topo da tenda. Os amigos agora têm um lindo teatro. Hum... 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 Hum...